E assim ficou nosso trabalho todo concluído. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando hoje a primeira aula do ano de 2022, a nossa primeira aula. E eu quero estar aqui também agradecendo a todos vocês que se inscreveram aqui no canal Jerusalena Crochê. Mil inscritos, muito obrigada mesmo de coração. E também desejar a todos vocês um feliz ano novo, repleto de paz, prosperidade e muitas bênçãos aí para todos vocês. Muito obrigada mesmo. Vamos lá, então, mais uma aula. Aqui eu vou fazer um anel mágico. E aqui dentro desse anel mágico, eu vou estar colocando 12 pontos altos. Aqui eu vou fazer, já fiz uma correntinha, vou fazer mais três correntinhas. Então, eu vou ficar com quatro correntinhas. E aqui dentro desse anel, eu vou colocar 12 pontos altos. E vou separar esses pontos altos com uma correntinha. Então, vai ser 12 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui eu concluí meus 12 pontos altos separados por uma correntinha. Agora que eu venho e fecho o anel mágico. Só puxando o fio aqui, ó. E aqui, nessa segunda correntinha aqui, a gente deu início ao trabalho. Introduzo a minha agulha aqui. E aqui eu venho e faço ponto baixíssimo. Aqui, pra dar início ao nosso trabalho, poderia estar fazendo correntinhas também. Duas ou três correntinhas. Como é de costume, de... Como era de costume, né? Agora aqui eu vou estar fazendo um falso ponto alto. Pra saber a altura dele, é só eu puxar ele aqui, a altura dele. Certinho. Agora aqui, pra fazer o falso ponto alto, eu dou um giro com a minha agulha aqui assim. E aqui, eu puxo a minha laçada. Porque eu tenho dois pontinhos na minha agulha. Agora aqui eu venho, faço uma laçada e puxo esses dois pontinhos. Bem facinho de fazer. Não parece complicado, mas... No começo é complicado, mas depois fica bem fácil de fazer. Só pra não ficar com essas marcações de correntinhas aqui no início. Mas, se você quiser estar fazendo, pode estar fazendo também. Nada errado. Agora aqui eu vou acrescentar, colocar mais um pontinho alto. Aqui eu venho e faço uma correntinha de separação. Mais um ponto alto. E aqui dentro desse ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, vai ficar dois. Com cada pontinho desse, eu vou colocar dois pontos. E vou fazer uma separação com uma correntinha. Correntinha de separação. Dois pontos altos juntos. Dentro de cada pontinho desse, separado por uma correntinha. Agora aqui, a gente vai fazer uma correntinha de separação. E aqui, ó, a gente pega aqui, essa correntinha aqui de cima, aqui. Pra fechar o nosso ponto. Aqui a gente fecha. E aqui, a gente vai fazer o nosso falso ponto alto. Altura. A gente vai fazer o nosso falso ponto alto. Aqui eu fiz um ponto alto, eu venho aqui no próximo. Faço um ponto alto. E mais um ponto alto. Fazendo aqui um aumento. Aqui eu tinha dois pontos. Aqui nessa carreira eu tenho três pontinhos. Aqui eu faço uma separação com a correntinha. Próximo ponto. Continuo. Aqui eu faço um ponto. Próximo ponto, eu faço mais um ponto. Uma correntinha. Próximo ponto, um ponto. Esse pontinho, eu faço dois pontos juntos. Um correntinho. Um ponto. Próximo. Dois pontos juntos. Aqui eu venho nessa correntinha, aqui eu faço uma correntinha de separação. E aqui eu venho, introduzo a minha agulha e puxo com ponto baixíssimo. Aqui eu venho e faço meu falso ponto alto. Tocinho na agulha, segurando o pontinho lá, pra ele não sair. Dois pontinhos na agulha, puxo. Próximo ponto alto. Um ponto alto. E aqui dentro desse mesmo ponto, eu venho e faço mais um ponto alto. Aqui eu fiquei com quatro pontos altos. Uma correntinha de separação. Três pontos. No próximo ponto aqui, mais um ponto. Uma correntinha de separação. Um ponto. Dois pontos. Nesse último. Eu venho e faço mais um ponto. Todas as carreiras serão assim. Eu sempre vou aumentar um pontinho. Aqui na nossa última, nosso último pontinho, eu vou fazer um aumento. Aqui eu faço uma correntinha. E aqui eu venho e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Aqui eu venho e faço meu falso ponto alto. Nesse próximo ponto, eu venho e faço um ponto alto. Próximo ponto, mais um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E aqui, nesse mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. Que é a nossa carreira de aumentos, né? Aqui o nosso último pontinho aqui, a gente vem e faz um aumento. E vai ser assim todas as carreiras. Comecei com dois. Pra três. Quatro. Agora eu tô com cinco pontos. E vai ser todas as carreiras assim, iguais. Sempre aumentando um pontinho aqui no final. E fazendo uma correntinha de separação. Um ponto alto. E no próximo. Um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Aqui nesse último aqui, nossa carreira de aumentos aqui. A gente vem e faz um aumento. Dois pontos altos juntos. Eu vou fazer isso a carreira todinha. E vou fazer mais cinco carreiras como essa, ficando com dez pontos altos aqui. Eu vou concluir os meus dez pontos altos e volto com vocês. Aqui eu tô com a minha base pronta. E aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E separei cada bloquinho desse com uma correntinha. A gente parou aqui em cinco pontos altos. E fiz uma, duas, três, quatro, mais cinco carreiras. Sempre aumentando um pontinho aqui e separando com uma correntinha cada bloquinho. E fiquei aqui com os meus dez pontinhos altos. Aqui minha base tá pronta. Agora aqui... A gente vai fazer o seguinte. Aqui eu faço uma correntinha. E faço um pontinho baixo aqui nesse primeiro ponto aqui. E a gente faz um pontinho baixo. O próximo eu venho e faço mais um pontinho baixo. Próximo, mais um ponto baixo. Mais um pontinho baixo. Um ponto baixo. Próximo ponto alto, um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Ponto baixo. Vou fazer pontinho baixo em cima de todos esses pontinhos altos. E aqui, onde eu separei com uma correntinha, eu também vou, venho e faço um pontinho baixo. Próximo ponto, eu venho e faço um ponto baixo. Próximo ponto baixo. Próximo ponto baixo. Próximo ponto baixo. Próximo ponto baixo. E aqui, entre um bloquinho e outro, eu faço um pontinho baixo também. E vou fazendo pontinhos baixos até chegar aqui. Chegando aqui, perto da minha emenda aqui, aqui nesse espaço aqui de uma correntinha, eu venho e faço um ponto baixo também. Aqui, eu venho e faço um ponto baixíssimo. E fiz pontinhos baixos em cada carreirinha dessa. Cada pontinho alto desse, eu fiz um pontinho baixo. Aonde tinha as divisões entre um bloquinho e outro de uma correntinha, eu também fiz um pontinho baixo. Nessa próxima carreira, a gente vai fazer uma correntinha. Nesse primeiro pontinho baixo aqui, a gente vem e faz um pontinho baixo. Aqui, a gente faz duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pula, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Pula, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Pula, dois, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Eu pulo os dois pontinhos de base, venho nesse próximo aqui, e faço um ponto baixo. E eu vou fazer isso por toda a carreira até chegar aqui. Aqui, chegando aqui no finalzinho da minha carreira aqui, aqui eu não faço cinco correntinhas, aqui eu faço duas correntinhas, dou uma laçada, insiro a minha agulha aqui nesse primeiro pontinho embaixo, aqui onde deu início aqui ao trabalho. E aqui a gente vem e puxa todos os pontos juntos. Aqui eu já fico com um arquinho de correntinhas. Aqui eu faço uma correntinha, e aqui mesmo eu venho e faço um pontinho baixo. Aqui eu continuo fazendo correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho nesse próximo arco e venho e faço um pontinho baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E prendo aqui no próximo arquinho com um ponto baixo. Cinco correntinhas, prendendo aqui no próximo arquinho de pontinhos baixos. E vai ser assim por toda a carreira. Quando eu chegar aqui na minha, aqui no início, aqui onde eu iniciei a carreira, na nossa emenda aqui, digamos assim, na nossa emenda, aqui a gente vai fazer duas correntinhas, uma laçada, e fechar aqui. Sempre quando eu chegar aqui. Eu vou fazer mais... Aqui eu vou terminar essa carreira de arco de correntinhas, então vou ficar com duas. Vou fazer mais duas carreiras com arcos de correntinhas, e aí eu volto com vocês. Aqui eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e prendo aqui no próximo arquinho com um ponto baixo. Aqui eu tô chegando aqui na minha emenda. Aqui eu faço uma, duas correntinhas, aqui eu venho nesse pontinho baixo aqui. Aqui, puxo uma laçada, e puxo todos os pontinhos. Aqui eu venho, faço um pontinho baixo. Aqui eu faço uma correntinha. Aqui no próximo arquinho, eu venho e faço um ponto alto. Aqui eu faço um ponto alto. Aqui eu faço uma correntinha. No mesmo arquinho, eu venho e faço mais um ponto alto. Uma correntinha, mais um ponto alto. Uma correntinha, mais um pontinho alto. Uma correntinha, mais um pontinho alto. Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco pontinhos altos separados por uma correntinha. Aqui eu venho e faço uma correntinha, e prendo aqui no próximo arquinho com um ponto baixo. Faço uma correntinha com um ponto alto. Faço uma correntinha com um próximo arquinho. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos separados por uma correntinha. Aqui eu venho e faço uma correntinha, prendo aqui no próximo arquinho com um ponto baixo. E eu vou fazendo isso, fazer isso por toda a carreira, até chegar aqui. Aqui eu faço uma correntinha, nesse arquinho, eu venho e faço um ponto alto. Aqui eu faço uma correntinha, mais um ponto alto. Uma correntinha, e mais um ponto alto. Uma correntinha, e mais um ponto alto. Uma correntinha, faço mais um ponto alto. Aqui eu faço uma correntinha, e prendo aqui, esse ponto baixo aqui eu venho e prendo. E faço um ponto baixíssimo. aqui eu vou arrematar o meu trabalho. Cortar meu fio, vou arrematar. aqui eu venho escondendo o fio aqui. Aqui eu venho e vou fazer com esse fio dourado aqui. Aqui eu venho com o meu fio dourado. Seguro ele aqui, para ele não escapar. E aqui nessa alcinha de trás aqui, desses pontos altos aqui, eu venho, três correntinhas. aqui na alcinha eu venho e prendo aqui com um ponto baixíssimo. Próximo alcinha eu venho e faço um ponto baixo. Próximo ponto alto aqui, eu faço um ponto baixo, faço três correntinhas, e nesse pontinho baixo aqui, faço uma laçada, e aqui eu faço um ponto baixíssimo. Próximo alcinha eu venho e faço um ponto baixo. Próximo alcinha aqui em cima do meu ponto alto, eu venho e faço um ponto baixo, e aqui eu venho fazendo picô. aqui eu venho e fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu venho e faço um ponto baixo. Aqui no próximo ponto alto eu venho e faço um ponto baixo, e faço um picô aqui. Faço três correntinhas, introduzo a minha agulha aqui no ponto baixo, e venho e faço um picô. Aqui eu venho na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Aqui no próximo ponto alto eu venho e faço um ponto baixo, e aqui eu faço picô. Três correntinhas, introduzo a agulha aqui no ponto baixo, e aqui eu faço um ponto baixo. E aqui eu faço um ponto baixíssimo. Aqui onde tem correntinhas e pontos baixos, aqui eu venho só fazendo pontinhos baixos. e aqui eu faço um ponto baixo. Dois, três pontinhos baixos. E aqui onde tem meu ponto alto, eu venho fazendo picô. Três correntinhas, e aqui eu venho e faço um picô. Onde tem uma correntinha de separação, venho e faço um ponto baixo. Aqui onde tem ponto alto, eu venho e faço picô. E vai ser assim por toda a carreira, até chegar aqui. Minha alcinha de trás, eu faço um ponto baixo. E aqui eu faço três correntinhas, e aqui eu vou formando um picô. Onde tem correntinha de separação, eu faço um ponto baixo. Onde tem ponto alto, eu faço um picô. Onde tem correntinha de separação, eu faço um ponto baixo. e aqui eu faço um picô. Onde tem ponto alto, eu faço um picô. Correntinha de separação, ponto baixo, e aqui eu faço um picô. Ponto alto, um picô. Correntinha de separação, um ponto baixo, ponto alto, um picô. Correntinha de separação, um ponto baixo. Próximo ponto baixo, eu faço um ponto baixo. aqui mais um ponto baixo. E aqui, chegando aqui, ó, a minha emenda aqui, no finalzinho da minha carreira, eu venho e faço um baixíssimo. aqui, eu venho e arremato o meu fio. Aqui, eu puxo esse fio aqui pra trás. aqui, eu venho e dou um nozinho. Pra que ele não escape, né? aqui, eu passei escondendo ele aqui. Aqui eu posso cortar e passar uma colinha. Aqui eu venho e passo uma colinha, para ele não soltar depois, passar até aqui, ó, para fazer o acabamento aqui do nosso suplá com esse fio dourado, com esse mesmo fio que a gente fez o acabamento aqui, a gente vai fazer o acabamento aqui. Eu ponho meu fio aqui para trás, venho com a minha agulha, seguro ele e venho e puxo aqui com a agulha, segurando ele lá atrás. E aqui eu vou fazer só isso. 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 Fica bem bonito o acabamento. Em cada pontinho desse eu vou... Como se eu estivesse costurando. E vou fazendo isso a volta todinha até chegar aqui. Quando chegar aqui eu volto com vocês. O finalzinho aqui. Eu cortei meu fio. Aqui a gente põe o fio aqui atrás. Traz ele aqui pra trás. E arremata ele aqui. Mesmo jeito que a gente fez aqui. Arrematou ele aqui. A gente vai arrematar ele aqui. Aqui é só dar um nozinho. E escondendo ele aqui e passando a coisinha. Mesmo jeito que a gente fez aqui. A gente vai fazer aqui. E assim ficou o nosso trabalho. Tudo concluído. Os biquinhos. Os biquinhos. Aqui. E aí. Aqui. Tchau, tchau.